Se prepara, pega sua caneca de café, pega pipoca, senta, porque o vídeo de hoje vai ser longo Olá pessoas dos livros, sejam muito bem-vindos ao meu canal Eu me chamo Monique e esse é o canal Folheando E o vídeo de hoje, gente, pelo que vocês podem ver aqui Nós vamos falar sobre as leituras que eu fiz no ano de 2020 Lembrando que eu não vou colocar nenhum tipo de ranking aqui nas leituras Eu vou tentar mostrar mais ou menos por ordem de como que eu li Pelo que está anotado aqui no meu caderninho de leituras Mas não vou falar ainda qual foi o melhor, qual foi o pior O ranking com as leituras do ano vai sair ainda Hoje é só para mostrar os exemplares que eu tenho aqui Alguns livros que eu li eu já doei, já troquei Mas o que eu li e deixei por aqui eu vou mostrar para vocês O que eu não tiver mais aqui eu vou deixar a capinha Então bora para o vídeo de hoje Lembrando que o meu link de associação da Amazon vai estar aqui no box de descrição Então se você se interessar por qualquer um desses livros Eu não vou colocar o link de cada um porque senão eu não faço mais nada Eu estou fazendo vídeo todos os dias Então já dá um trabalho editar Se eu tiver que pegar link por link eu não vou conseguir Mas se você quiser comprar qualquer um deles É só clicar nesse link geral e ir lá na busca com o nome dele Certo? E eu vou mostrar para vocês o livro sem entrar muito nas especificações dele Sem fazer resenha Vai ser apenas um breve resumo Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Os livros que eu mostrar que tiver resenha eu vou deixar ou nos cards ou no box de descrição Se tiver no Instagram, o link do Instagram vai estar aqui também Vou pegar aqui minhas anotações, meu caderninho Comecei o ano lendo A Letra Escarlate do Nathaniel Halton Um livro que eu gostei demais e tem resenha aqui no canal Depois eu parti para a leitura de Belgrávia Belgrávia eu comecei, empaquei, depois continuei a leitura e não parei mais Li também Cranford da Gaskell Amei essa leitura também, tem resenha aqui no canal A Guerra do Velho, que é um livro que já estava há um tempinho aqui na minha estante Eu já precisava ter lido já há muito tempo Gostei, mas não amei The Wizard of Oz, que eu li nessa edição aqui em inglês Gostei bastante dessa leitura As Meninas, da Lígia Fagundes Telles Livraço Marquei muita, muita coisa, olha Eu não gostei mais dela do que de Serena de Pedra Mas ainda assim gostei muito da leitura Festa no Castelo, do Moacir Esclia Era um livro fininho Gostei, mas eu já li outras coisas do Moacir que me prenderam mais Capitãs da Areia, do Jorge Amado Curti demais essa leitura Como vocês sabem, com ressalvas Mas amei muito Diário do Farol, do João Baldo Ribeiro Tem resenha aqui no canal Amei essa leitura, gente Nossa, eu quero ler tudo desse homem Amei muito, muito, muito Exaú Jacó, do Machado Gostei dessa leitura Esperava mais, esperava uma abordagem diferente Gostei, mas não foi a melhor leitura do Machado que eu fiz esse ano, não Cachorro Velho, da Teresa Cárdenas Um livro que me emocionou muito Considerado um livro infanto-juvenil Eu achei ele extremamente adulto A Teresa Cárdenas é uma escritora cubana E aqui fala sobre a escravidão em Cuba Ou alienista do Machado de Assis Eu vou deixar a capinha aqui Foi a minha obra favorita do Machado esse ano Aí eu li um livrinho da Tag Que veio como um kit Que é Rua Aribal Vou deixar aqui Não vou nem comentar, vou comentar no vídeo de leituras De classificação de leituras A Morte de Ivan Illich, do Tolstói Gostei muito desse livro Eu li ele rapidinho Intérprete de Males, da Jumpa Lahiri Tem resenha aqui Eu fiz uma resenha cozinhando Então a gente conversava sobre o livro Enquanto eu e eu cozinhava Alguns contos são melhores que os outros, é claro Não são contos ruins Mas tem os meus favoritos aqui Eu conversei com vocês na resenha O Vale das Três Colinas, do Nathaniel Houghton É um conto, que é traduzido pelas meninas de literatura descoberta Que é um trabalho muito bacana Que traz obras que não foram publicadas aqui ainda no Brasil E eu falei um pouquinho sobre ele no vídeo Que eu falo sobre a letra escarlate Então eu fiz uma comparação dos dois A incrível e triste história de Cândido Erenger e sua avó desalmada Esse livro eu comecei a ler E abandonar Decidi dar uma segunda chance E amei Viagens no Escriptório, do Paul Wallster Esse livro eu trouxe resenha lá Podcast também vai estar no box de inscrição O Visconde Partido ao Meio, do Ítalo Calvino Eu li esse livro em uma semana de leitura mágica Já indiquei pra vocês a leitura dele Em clássicos pra ler em um dia Li outro, Jorge Amado, que é a morte, a morte de Quincas Berro d'Água Em uma semana de leitura mágica Gostei da leitura também Não se tornou o meu favorito Ainda gostei mais de Capitãs da Areia Aí eu li 5 minutos, do José de Alencar Essa edição aqui tem 5 minutos e a Viúvinha E eu li 5 minutos Pra aquecer o coração, sabe? Gostei demais desse livro Feminismo em comum da Marcia Tiburi Eu vou deixar a capinha aqui Porque eu dei esse livro já pra uma amiga Que ela precisava fazer uma monografia, né? Porque ela tava fazendo a monografia dela E ela queria um livro de consulta A Revolução dos Bichos, do George Orwell Sono do Haruki Murakami Era um livro que eu coloquei Numa semana de leitura mágica Tem resenha aqui no canal Eu fiz uma resenha, assim, um pouco diferente Ousadas, que é uma HQ Que conta a história de mulheres Eu sei que tem o 2 também Eu quero ler logo A Menina do Capuz Vermelho E outras histórias da Angela Carter Juventude, do Joseph Conrad Leite Susan, da Jane Austen Leite da Taverna, do Álvaro de Azevedo Gente, esse livro aqui Esquisito Pode-se dizer assim, esquisito, né? Esse livro Mas eu gostei muito da leitura Gostei bastante e quero reler esse livro em breve A Senhora das Águas Eu amei demais essa leitura O Soldado da Maria Femina dos Reis Esse livro aqui também ganhou meu coração Eu amei essa história O Velho e o Mar do Hemingway Falando em livro triste Temos aqui Vidas Secas, do Graceliano Ramos Também li um dia Memorial de Aires Aqui sim, eu gostei da escrita do Machado Até Você Ser Minha, da Samantha Reis Foi um livro que eu li até relativamente rápido Um livro de suspense Mas que não me surpreendeu Fecha Surpresa, do William Katz É um livro que Pra mim foi uma surpresa também Eu comprei ele no Sebo Eu gosto desses livros com essas capas assim Ele tava baratinho, acho que tava 3 ou 2 reais Comprei E gente A história Você já sabe quem é um assassino Desde o início E mesmo assim você fica preso Pra saber mais Lee Sophie também Que tava disponível gratuitamente Nessa época aí de pandemia Deixaram esse e-book disponível A Mulher na Janela Também eu li em e-book Só comentarei no próximo vídeo A Vida Não É Justa, da André Apachá Gente Maravilhoso Amei essa leitura demais Verão, da Edith Wharton Ai, ai Que livro Os Livros Que Devoraram Meu Pai É um livro extremamente problemático Há uma história Que eu acho que caberia Pra se ler Mas Em sala de aula Mas com orientação do professor Mostrando quais são os pontos errados Aqui É Aqui a gente tem um personagem gordofóbico Insuportável A Alto da Compadecida Gostei muito mais do livro Do que do filme As Verdadeiras Riquezas Da Cautera Jimmy Gente, esse livro aqui é lindo Triste Lindo Aqui ele conta A história de um período da Argélia A Invenção de Morel Um livro também curtinho Que precisa ser relido Porque eu acho que eu deixei escapar muita coisa aqui nessa leitura Cândido Otimismo do Voltaire Não preciso nem dizer, né Eu amei demais esse livro Tanto que eu li em e-book E acabei comprando o físico Para fazer a releitura A Viva Simões Nossa Que livro, gente Também trouxe resenha pro podcast E aqui Minha primeira experiência com a Julia Lopes de Almeida Fiquei apaixonada O Segredo da Livraria de Paris Eu vou deixar a capa aqui Que é um livro que eu Sorteei, né Já até enviei E foi uma leitura muito agradável, gente Eu gostei demais daquele livro Tem resenha aqui no canal também Se você não assistiu Profissões do Sr. Harrison Que foi um livro que veio como brinde Em uma das caixinhas Que eu não me lembro qual foi Da Pedra Azul E, gente Receber livro de brinde é maravilhoso, né Eu já peguei e li logo É um livro divertidíssimo Que conta as enrascadas Do personagem do Sr. Harrison Tem resenha aqui no canal também A Verdade é uma caverna nas montanhas negras Gente, eu preciso conversar com vocês Sobre esse livro Porque Que história poderosa O Prazer de Ler Da Heloisa Seixas Um livrinho que fala sobre Livros Amo livros Que falam sobre livros Aqui tem várias citações Eu anotei várias coisas Ela No final Ela fala sobre livros Que você precisa ler Que você precisaria levar Se você ficasse Em uma ilha deserta Quais livros Que você precisaria levar com você A Memória do Mar Do Calédio Rossini Que livro triste, gente Uma homenagem A aquela criancinha lá Que foi encontrada morta Na praia, né Vocês lembram Evidence of the affair Eu vou deixar a capinha Aqui Que foi um livro Da Primeira obra Da Taylor Jenkins Wright Que escreveu O Sete Maridos De Evelyn Hugo E o Daisy Jones and the Six Eu li em inglês Porque estava disponível Pelo Kindle Unlimited Em inglês Gostei, gente Gostei da escrita dela Mas também Não foi a minha favorita Eu espero que outros livros dela Me prendam mais do que esse Mas é interessante O Clube dos Suicidas Do Robert Do Luiz Stevenson Que eu li na Victor Jane Que é um HQ Que eu já conversei com vocês Inspirado em Jane Não foi favoritona Como eu imaginei que fosse Mas é interessante É uma HQ muito bonita O Palácio de Vendo Do John Boyne Vocês que acompanharam Minha leitura aí Desse livro Viram o quanto Que eu gostei dele Chorei pra caramba Me acabei de chorar Sai do Alejandro Zambra Eu li na Semana da Leitura Mágica Gente E que história Senhorita Finch Doick Collins Eu gostei dessa leitura Começou bem Ela se arrastou um pouco No meio Mas depois Ela foi tomando corpo E eu preciso conversar Com vocês Sobre este livro Aguardem 2021 A gente tem resenha Pra fazer Anne de Green Gables Uma leitura super agradável Fluida Que Ah, gente Não tem como Não mamar, né Isso aqui é também A leitura pra férias A leitura pra Descontrair Um romance na Sicília Nossa, que história Aqui a gente tem Uma história de amor Assassinato Tem um castelo Com uma ala assombrada Nós temos Um amor proibido Gente Novelão Maravilhoso Vou trazer resenha em breve O amor O amor dos tempos Do cólera Do gabo Se tornou O meu favorito Do autor O caso Dos exploradores De caverna Que eu li Uma semana De leitura Mágica Gostei dessa leitura Se você Acha assim Ah, eu não sou Da área de direito Pode ler tranquilamente Porque O livro Ele É quase que Auto-explicativo As situações Aqui Os juízes Que vão Julgando Esses exploradores De caverna Que mataram Um de seus amigos Para poder Se alimentar Eles são julgados De acordo Com diferentes Vertentes E aí É muito interessante Para a gente conhecer Então Não é complicado Não é linguagem Técnica Muito legal Gente Leiam esse livro Gostei bastante A biografia Da Charlotte Bronte Escrita pela Gasco Eu fiz Uma leitura conjunta Aqui O que dizer, né A minha Querida Gasco Uma das minhas Autoras favoritas Que eu descobri Esse ano Falando Sobre a minha Autora favorita Preciso dizer Mais alguma coisa Não, né A Sociedade Literária É a Torta da Casca De Batata Gente, que livro Gostoso E aqui nós temos Vitorianas Macabras Meu Deus Gente, que livro Maravilhoso Amei demais Essa leitura Eu tô aqui Analisando Como que vai ser O meu ranking Das melhores leituras Do ano Gente, vai ser complicado Porque só livro bom Ai, meu Deus Eu vou ficar naquela Naquele dilema De escolher Bom, gente Esses foram os livros Que eu li Eu não vou pegar Porque tá tudo aqui no chão Espero que vocês tenham gostado De acompanhar Eu vou deixar aqui O número de livros lidos Conforme eu for fazer Da edição E aguardem o próximo vídeo Porque eu vou mostrar pra vocês Os livros que eu estou lendo E os livros que eu abandonei Em 2020 Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje E a gente se vê amanhã Da edição Tá bibliografia Tem ali